A CIDADE NO BRASIL Mateus mostra isso através de cinco atos miraculosos. Através da cura do leproso, Cristo demonstra compaixão e favor a um judeu marginalizado e condenado pela tradição e má interpretação dos mestres da lei. Com isso, Cristo mostra que todos merecem e precisam ser redimidos sem qualquer discriminação. Na cura do servo do centurião, ele prova que em seu reino há espaço para todos, incluindo os gentios como aquele homem. Não há lugar para a excepção de pessoas. É a fé que determina a identidade no reino e não a nacionalidade ou religião. Isso fica claro quando ele diz que nem mesmo em Israel ele havia visto fé como essa. Ao relatar a cura da sogra de Pedro, é possível que Mateus quisesse salientar o valor da primeira instituição humana, a família. A menção de que logo em seguida ela passou a servir a Jesus também é significativa. Esse objetivo final da família humana, serviço genuíno, sempre é antecedido de uma experiência com a graça salvadora. No próximo milagre, Cristo demonstra o seu poder divino no mundo natural. Assim, ele é diferente de todos os outros profetas que antes dele já tinham anunciado o reino e advertido o povo de Deus com a manifestação de curas e outros prodígios. Ao acalmar a tempestade, sua autoridade não é derivada ou secundária. Ele ordena e a natureza obedece. Finalmente, na cura dos dois endemoniados, sua filiação divina é destacada. Mesmo os demônios o reconhecem como filho de Deus. Em outras palavras, Jesus é reconhecido pelos demônios como sendo Deus e que as portas do inferno não prevalecerão contra ele diante do reino de Cristo. Ele resgatará até a última pessoa que demonstrar fé nele e estenderá a todos a oportunidade de salvação. Cada milagre atesta a autoridade de Cristo. Ele tem a autoridade de expulsar demônios, curar doentes e comandar os elementos da natureza como Criador. Jesus também é apresentado como aquele que tem compromisso com o plano de salvação. Ele é o Messias prometido da raiz de Davi, que governa todas as nações. Todas essas histórias têm em comum a missão de Cristo nesta terra. Cristo ministra aos seus seguidores, tanto os realitas quanto os gentios. Ele luta contra as potestades do mal e domina os poderes do caos, como manifestado na tormenta ameaçadora. Agora, todos esses elementos juntos demonstram as diferentes camadas da missão de Cristo e o processo do estabelecimento de seu reino sobre o mundo perdido. O Senhor tem uma missão abrangente que a partir de Cristo começa a se desenvolver. Ele é maior que Moisés. De fato, ele é maior que todos os profetas. Ele é a finalidade da lei. Seu ponto alto e seu cumprimento. Esse Deus quer ser o Senhor da sua vida. A partir de agora e para sempre. Amém.